Oi gente, tudo bem gente? Perguntei pra vocês lá no Instagram se vocês queriam que eu fizesse um vídeo falando o que eu achei da minha experiência, se eu acho que vai dar pena ou não Então eu vim falar pra vocês, espero que vocês falaram o que eu queria Então é isso, tá? Se vocês gostam de tipo de vídeo assim, de Avon, Natura, resenhas, coisas novas, lançamentos Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, curte o vídeo e manda pra uma colega, uma amiga Pra gente poder sempre crescer, tá? Espero muito que vocês gostem Gente, eu vou ser bem sincero pra vocês, eu comprei o Far Away Tradicional, o Far Away Rebel e o Half Flower Night Orchid Não gostei muito do Half Flower Night Orchid, tá? Aquela nota ozônica dele ficou mais presente do que o próprio perfume Ou seja, se você gosta do Half Flower Night Orchid, você vai gostar dele se você quiser uma opção de body splash, uma coisa meio assim Mas se você meio que gostava do Half Flower Night Orchid, mas não gosta daquela nota ozônica dele Né, que lembra um pouquinho até, tem gente que fala que tem cheiro de ovo, eu não acho que tem cheiro de ovo, mas eu acho que tem uma coisa muito sintética E nesse body splash eu achei mais presente ainda, tá? Não fixa bem, não projeta bem Então, assim, já é um desodorante corporal, a gente não espera que fixe muito bem, né? Eu não sei se vou passar na axila, assim, ó, igual desodorante mesmo Eu tô passando o corpo todo Mas, assim, não sei se vou conseguir usar esse aqui tudo, que é sem mielis e eu já fiquei um pouquinho enjoada com ele Tá? Eu já tava enjoada meio do perfume e com ele fiquei enjoada Mas, assim, ele é bem, bem, bem diluidinho, tá? Quando sai parece que é perfumão, mas depois ele fica bem diluidinho Já o Far Away Rebel e o Far Away Tradicional, ele já tem mais presença, tá? Esse daqui, ó, o Far Away Tradicional, eu achei que o talco dele é um pouquinho mais ressaltado Do que realmente é no perfume mesmo Só que, assim, se você ama o Far Away Tradicional, é o seu perfume assinatura Tem gente que usa o Far Away Tradicional de assinatura Mas mora em lugar quente Aí, às vezes, tem que ficar diluindo o perfume, né? Passando um borrifado, só esfregando Tem gente que até lava o braço depois pra não ficar tão forte Eu acho que é uma excelente opção Ou se você mesma queria gostar do Far Away, mas acha ele muito, muito forte Eu acho que a Avon arrasou com essa proposta do Body Splash, tá? Do desodorante corporal Fala o Body Splash, mas o desodorante corporal Eu acho que a Avon arrasou nela Porque, assim, ela fixa bem Esses do Far Away, esses dois fixaram bem O do tradicional fixou mais ainda Mas fica bem rente à pele Aquela coisa bem alcoólica mesmo Mas eu acho que vale muito a pena esses dois O Hair Flower Night Rock, não sei se é porque eu não gostei Mas eu acho que não vale a pena Então eu acho que depende Não a proposta que não vale a pena Eu acho que depende da fragrância, tá? Far Away Tradicional Vale muito a pena Se você gosta daquela nota talcadinha do Far Away Não ligada, ela vai ser um pouquinho mais ressaltada Você vai gostar E se você, como eu falei Se você quisesse, né? Se você quer ter um cheiro mais fresquinho Mais fácil de usar do Far Away Eu acho que é uma ótima opção Agora que eu li aqui, ó O desodorante corporal em spray Far Away Foi especialmente desenvolvido Para combinar a proteção E o frescor do desodorante Com sua fragrância A Avon preferida Ou seja, eu acho que é pra usar os dois, né? Mas dá pra sensação Isso aqui fica cheirosa Trazendo bem-estar para o seu dia-a-dia Ele tem a sofisticada fragrância da Far Away Que traz uma deliciosa combinação De fresa, jasmin exuberante E um toque de sensualidade de baunilha Protege contra os odores da transpiração Ó, ótimo, né, gente? Então, muita gente fala já que eu não gosto de Lê na hora que eu percebi, né? E é muito óbvio Se você, às vezes, gosta de usar um desodorante Mas não gosta que briga com o perfume Ele é uma boa Só que assim Se você for comprar desodorante mesmo do Far Away É melhor aqueles Rolon mesmo Ou aquele aerosol do Far Away Poder ser na axila Agora no corpo, assim, ó Para o splash Desodorante corporal Aí pode ser que seja ele Mas se for pra ser desodorante Usar como desodorante É melhor o Rolon ou o aerosol, tá? Esse aqui também deve ser que tá escrito Olha, trazendo bem-estar para o seu dia Ele pela laranja vibrante Exótica Gardena Dourada É isso Laranja vibrante E exótica Gardena Dourada Que é o Refarned Orchid, tá? E o Far Away Rebel Diva Que lembra tão pouquinho O Ilia Secreto É... Nã-nã-nã-nã-nã Que poderosa Nã-nã-nã-nã-nã É... Combina a mistura veludada Do creme de cassis Que sente muito Com sexual Flor de laranjeira Também sinto Que lembra um pouquinho o Infinity E o surpreendente Chocolate Salgado Com caramelo Tá vendo? Tem nota de chocolate salgado Com caramelo Quando eu falei, gente Falou assim Não tem nota de chocolate, não Você pode não sentir Mas tá escrito que tem Na época a pessoa brigou comigo Falando que não tinha Tá escrito aqui toda manhã Chocolate salgado com caramelo É... Protege os condutores Acho que não é o chocolate em si Que é salgado Eu acho que é chocolate Com cristal de sal, tá? Que tem um chocolate Esquamecinho Você já viu Se eu comi casquinha também De sorvete que é meia assim Ele já é uma delicinha Só que ele é bem docinho, tá? Bem docinho mesmo E eu acho que nesse Far Away Rebel O que destaca mais nele É o cassis Tá? Então ele fica um pouco mais frutado Tá bom? Mas eu acho que vale a pena também Se vocês gostam dessas duas fragrâncias Já o Reflower Night Orchid Se você tem aquele probleminha Com a nota ozônica dele Você não vai gostar, tá bom? Não quis pegar os outros Porque eu não gosto Fora o E-Glamour Que eu acho que era o único Feminino que eu não peguei Não gosto Então não tem porquê eu pegar E os masculinos, né? Acho que deve ter outros meninos Que devem ter pegado aí no YouTube Pra falar com vocês, tá bom? Mas é igual eu falei Eu gosto de pegar aquilo Pra trazer novidade pra vocês Mas principalmente Aquilo que eu vou usar Que eu detesto coisa parada E não vou comprar Né? Sem saber Que eu não vou usar depois Que o nosso dinheiro é suado A gente tem que comprar aquilo Né? Quando é com o dinheiro da gente A gente compra aquilo Que a gente realmente vai usar Tá bom? Igual o surreal médico Gente, eu não gostei, tá? Já vou passar pra frente Vou dar pra alguém Fazer alguma coisa assim Já, tipo assim Na verdade Já tenho destino pra ele Tá? Mas eu não gostei Tá? Mas eu quis Porque assim Eu senti a amostra Achei gostosinho E falei Ah, vou comprar o frasco Vai que eu goste, né? Então comprei o frasco Pisei resenho pra vocês Se vocês ainda não viram Já tá aqui no canal E é isso, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo